Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje foi o dia de retirar a cesta e eu vou gravar um pouquinho aqui das verduras e frutas para mostrar para vocês. E eu vim convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para quando eu postar o vídeo, o YouTube indicar para vocês e vocês assistirem todos os meus conteúdos, se assim você gostar, ok pessoal? E se você poder compartilhar os meus vídeos, meus conteúdos, eu agradeço muito. Eu vou ficar muito feliz de também ver o seu comentário lá e eu respondo todos os comentários, tá pessoal? Eu respondo, eu gosto de ler todos, então se vocês querem deixar algum comentário lá, o que vocês gostariam de estar assistindo, que eu esteja gravando para vocês, vlogs, receita, o que vocês gostam mais de assistir, ok pessoal? gente, vamos comer um cuscuzinho com ovo, hoje foi dia da sexta, um cafezinho com leite, cheguei com fome porque eu saí cedo, só tomei um cafezinho e agora vou tomar um cafezinho com leite e um mini cuscuzinho aqui com ovos. Então, esse é meu cafezinho, são servida, meu povo, vamos tomar um cafezinho, já são mais de nove horas, então, tomar um cafezinho reforçado aqui, pãozinho, hoje eu não quis o pãozinho, né? pão de forma integral, que o pãozinho mesmo eu não como, então, depois que eu comecei a passar com a nutricionista, parei de comer pão francês, parei, esse meu parei, proibiu, né? Então, esse é meu cafezinho. Acompanha o vídeo aí que tem o vídeo das frutas e verduras que eu gravei hoje, que eu fui buscar e já gravei para vocês, acompanha o vídeo aí. Gente, a fruteira tá cheia de fruta, hoje foi o dia que eu fui retirar a cesta, já guardei algumas as verduras, aí ficou só essas daqui, hoje eu não fiz um vídeo das verduras, né? Tô mostrando aqui só, aqui ó, abacate, mais abacate, mais abacate, maçã, manga, mais manga, mais maçã, tem mais maçã embaixo, limão, aqui, mais limão, o tamanho do limão, pessoal, ó, eu gosto desse limão que ele é docinho, pra fazer suco, hum, uma delícia, mamão, aqui mais abacate, aqui embaixo tem mais, ó, bastante ali, maçã, aqui, mais uma palma de banana, ela tá verde, mas ela vai amadurecer, que amadurece rapidinho, e aqui, deixa eu deixar aqui, ver se eu consigo pegar essa outra aqui, tem mais aqui, banana, nessa aqui, ó, mais limão, mais banana, então aqui são, ó, duas, aqui ó, essa aqui é só fruta, as verduras, eu deixei separada, não sei se ainda vou tirar ali pra fazer um vídeo ou não, porque hoje eu tenho que sair, então eu vou ver se der tempo, eu vou gravar um pouco das verduras, tomates, essas coisas que veio, tá bom, pessoal? Essa aqui foi a de hoje, hoje veio bastante fruta, bem caprichada, ó, do lado de cá pra vocês verem, tá vendo? Ó, quanto mais, ó, a fruteira tá recheada, ó, isso aqui não é uma benção, que ela vai me parando aqui em cima, e tem essa outra aqui, ó, ok? Acompanha o vídeo, que aí eu vou gravar outra parte, vou gravar, aí a gente faz um vídeo só, ok, pessoal? Acompanha aí o vídeo, que eu vou gravar as verduras também. Ai, gente, as verduras, né? Eu gravei uma parte separada, só as frutas, né, separei, Essas daqui, na verdade, eu já tinha até separado pra guardar, eu nem ia gravar hoje, mas como eu gravei as frutas, gravei pra mostrar aqui, ó, veio quatro pimentões, ó, quatro pimentões aqui, nem vou tirar dentro, dá pra ver. Ali tem, nas frutas tem abacate, mas aqui veio mais abacate, ó, Três abacate grandes, além das que tá já guardado. Aqui, um pé de alface grande, Vamos ver aqui como é, Alface, como ele tá bonito. Aqui veio essas mini batadinhas, Cozinhar elas com casca fica uma delícia. Gente, olha o tamanho desse maço de couve, Olha o tamanho, Que grande, que... Ó, Enorme, não dá nenhum cabelo na cama, É tão grande, ó, Tamanho, ó. Veio metade de um repolho, Deixa eu pegar essa outra. Veio essa aqui, Que agora eu esqueci o nome, Agora eu não lembro, Ai, quebrou da mão, Não lembro o nome, Fala lá. Então, Essas foram as verduras, Porque as frutas deixei separadas, E gravei tudo separadinho, Porque não cabia tudo em cima da pia. Hoje veio muita coisa, Muita coisa. Pessoal, O tanto de fruta e verdura que veio, Se fosse pra ir no mercado, Pelo menos aqui, No mercado próximo da minha casa, É muito caro. E é mesmo aqui da cidade. Uns cem reais, Não dava pra comprar tanta fruta que veio, E verdura. Então, pessoal, Esse foi o vídeo de hoje, Vocês que chegaram até aqui, Muito obrigada, Que Deus abençoe a vida de vocês, E o lar de vocês. Ficam todos com Deus, Até o próximo vídeo. Tchau.